O Hip Hop é uma corrente, tá ligado? Eu, Spine, faço parte dessa corrente Sou mais um elo dessa corrente Pra fortalecer o Hip Hop Eu sou Spine, mais um elo da corrente Eu sou Spine, mais um elo da corrente Eu sou Spine, sempre na ativa E é difícil de parar minha locomotiva Sou fevereiro, sou defensor da temática negra Mais um radiador da pele prena Tá mudança de ar, me dá novo oxigênio Para mano, rema, tipo um guerreiro E só abraça a ideia, ela é quente O Brasil é um país de afro-descendente Espalhado por todas as periferias Com a missão de bater de frente com o racista Que não queria que eu chegasse até aqui Que não queria ver o negro humano sorrir A resistência fortalece nossa corrente Um passo a mais satisfaz a minha mente Não quero pra braga, braga Eu quero Oscar Temos talento, temos a nossa história Ocupar o tempo com preconceito Você é branco, mas aqui o brilho é negro O tom da voz é este mesmo Um porta-voz, não um justiceiro Atravessar a maré de cabeça erguida Matar um, dois, seis, quatro, leão por dia Mas não contar vitória antes do tempo Já faz quinhentos anos esse veneno Eu vou rasgar sua fantasia de Papai Noel Só matar vai cair igual a torre de papel Eu sou negro, sou brasileiro E vou lutar contra o preconceito Eu sou Spine, mais um elo da corrente Eu sou Spine, mais um elo da corrente Chega aí, vamos articular o núcleo de resistência Quanto à escravidão, quanto à opressão Porque a manutenção do racismo ainda é forte Porque a novela de racismo da Ibope É necessário ocuparmos todos os espaços É necessário ser H Pontuaço, rap se alastra em goma pó Agora periferia, chegou a hora de voltar Quanto à exclusão, de combater toda essa poluição Será que nosso idioma é diferente? Porque a política no Brasil não entende a gente Eu dou um rolê lá no centro da cidade É muito triste, eu vejo aquela paisagem O menor tá lá abandonado Eu vejo por isso também Vou cá de lixo A madame humilha o motorista Ele é pobre que nem eu, mas ele precisa Tá difícil então de sobreviver Será que o rap, mano, vai nos defender? Uma música negra Para resgatar a consciência Minha herança tem que ser ouro e prata Chega de sofrer a nossa raça Chega de droga Chega de vício Chega de chacina Homicídio Eu não nasci assim com olhos de Tandera Mas eu vejo a cama de pôde na atmosfera O mal Temos que matar pela raiz O cheiro ruim se alastra no meu nariz A mão de obra O mundo tá acabando A máquina, mano Tá dominando A tecnologia Está mil por hora O que restou para nós É pedir esmola Porque um trampo não tem para mim Não me qualificaram E daí Os meus filhos vão passar fome Cadê a dignidade De um homem Porque se eu roubar É muita treta O crime tá ligado É chave Cadê eu vou seguir Mas com um apelo Se precisar Eu fico de joelho Muita fé Muita coragem Para enfrentar essa selva selvagem Eu sou Spine mais um elo da corrente 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 Eu sou Pine mais um elo que é Eu sou Ana